Bom dia a todas, bom dia a todos. A gente vem mais uma vez fazer essa videoconferência aqui hoje sobre o repasse de recursos do MEC. A gente fez a nossa primeira videoconferência depois de toda essa pandemia do coronavírus na semana passada, na quarta-feira de manhã, com o Carlos Sanches, nosso querido consultor, palestrante, que tem uma série de referências super importantes. O Carlos já foi presidente da Undime, já foi secretário de Educação, participou de plataformas super importantes como Conviva Educação e hoje em dia atua como consultor educacional em diversas instituições e empresas. O Carlos está com a gente há bastante tempo, né, Carlos? No PVE, no Programa Parceria pela Valorização da Educação do Instituto Doutor Antim. E ele aceitou, dessa vez, esse desafio que a gente colocou para ele, que é ser o nosso consultor durante todo esse momento de crise. A gente entende que existem uma série de dúvidas e de perguntas e de questões que essa pandemia gera durante todo esse momento, então a gente resolveu fazer sessões individuais de mentoria para secretários de Educação, equipes, gestores escolares e profissionais. A gente vai trazer diariamente várias videoconferências com temáticas distintas para que todos vocês possam se sentir acolhidos, abraçados, possam tirar suas dúvidas. Além das videoconferências, o Carlos também vai responder a perguntas no grupo do WhatsApp, e-mail, a gente também tem o e-mail de educação do Instituto que a gente também está à disposição para receber. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que vai ser o dia de hoje. A gente vai começar com a videoconferência sobre repasse de recursos do MEC, a gente vai falar sobre regularização do PDDE, registro de dados do CIOP, regularização da prestação de contas do FNDE, e, no meio da nossa conversa, a gente também vai colocar um quiz para vocês responderem a perguntas, que, na verdade, é para a gente sentir um pouquinho quais são as principais dúvidas de vocês. Então, durante a nossa conversa, a gente lança esse quiz aqui, e qualquer dúvida, perguntas, enfim, questões que vocês tenham, por favor, escrevam aqui no nosso chat, mandem as suas perguntas, que eu vou fazendo as perguntas para o Carlos ao longo dessa conversa. Então, tá bom. Vamos lá, gente. Carlos, queria agradecer a sua presença. Queria também dizer a vocês que a Ana, a Ana Carolina Pesquita, a nossa gestora do PVE, está presente também mais uma vez para agregar com conhecimento, com discussões. A Ana tem feito uma força-tarefa aí com relação a essas videoconferências também, de forma que a gente consiga sanar todas as questões. Então, apresento vocês dois e agradeço mais uma vez por estarem aqui hoje. Muito bom, Ana. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carol. Boas-vindas para todos e todas. Mais uma vez, a gente está aqui nesse contexto. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e todas. e, como a Carol disse, a partir de hoje, nós temos webinars diários com temas que vocês estão trazendo para nós. Então, o Carlos é super prestativo, já se disponibilizou a nos apoiar nessa organização. Então, o nosso tema de hoje são os recursos do MEC, o quanto é importante estar com a situação regularizada do município e das escolas para poder receber os repasses de recursos nesse momento de análise. Amanhã, nós vamos falar sobre EAD, a questão do ensino à distância, que agora se tornou tão importante. Então, como é que a gente organiza e apresentar também os parceiros que estarão conosco nessa jornada. E, na sexta-feira, a gente vai falar sobre outro tema também que está tirando o sono de todo mundo, que é a questão da merenda escolar. Como é que a gente organiza a distribuição da merenda escolar em contexto de crise? Então, essa é a nossa pauta para os próximos três dias. Da mesma forma, como nós fizemos no primeiro webinar, a gente vai fazer aqui algumas perguntas, algumas colocações ao longo aqui da conversa com o Carlos. Então, a gente tem a mesma plataforma para vocês entrarem aí no paralelo, para vocês votarem e a gente conversando sobre isso. Carlos, agora a bola está contigo. O Ful colocou, a gente está no bate-papo ali do Zoom, né? Aqui da plataforma. A gente tem essa coleta de perguntas, de dados, ao longo. Então, para vocês que estão acompanhando pelo computador, abre uma outra guia de navegação, que aí vocês conseguem alternar, né? Entre essa plataforma e o site, para quem está no celular, a mesma coisa. O site é o menti.com. Então, M de Maria, E de escola, N de navio, T de trabalho e de igreja.com. E tem um código que vai pedir para colocar. O código é o 1851.5. Então, nós usaremos ao longo desse webinar, essa plataforma para ir coletando as questões com vocês. Tá bom? Carlos, bom dia. Vamos lá. Obrigado mais uma vez pela parceria. E obrigado a Carol, representando aí toda a equipe também do PVE, que a gente está aqui incansável, pensando em várias estratégias, junto com as empresas das investidas doutorantim, para como ajudar cada vez mais todo mundo a passar por esse contexto de crise. Bora lá, Carlos? Legal. Bom dia, Ana. Bom dia, Carol. Bom dia a cada um de vocês que estão nas secretarias de educação, estão nas suas casas, não só os secretários, mas todas as equipes. Bom dia também a todos os articuladores, os parceiros do PVE. Também muito importante a participação de todos aqui. E eu acho que essa estratégia, Carol, que o PVE utiliza desses encontros diários a partir de hoje, ela é essencial e a fundamental neste momento. Todos nós temos feito um esforço muito grande, cada um na sua demanda diária, na sua atuação diária, para que a gente possa enfrentar esse momento, que é um momento muito difícil daquilo que habitualmente a gente está acostumado. Essa pandemia, ela é diferente de qualquer coisa. Ontem, eu vi aquela declaração do comandante do Exército, e ele fala que talvez para o Exército brasileiro é o maior desafio da história do Exército brasileiro. E eu acho que isso faz muito sentido para nós, da educação, no ponto em que estamos vivendo um momento em que não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa suspensão das aulas, o que vai ocasionar a partir disso, e como a gente vai poder dar conta na sequência de tudo aquilo que a gente tem para fazer. Por exemplo, Carol, Fico muito preocupado como a gente vai efetivamente garantir a implementação da base, como a gente vai fazer esta recuperação de conteúdos, como a gente vai recuperar o pique dos estudantes na sua rotina escolar. Não é uma tarefa fácil, é algo extremamente diferente, talvez é sim também o maior desafio na educação brasileira que a gente está enfrentando neste momento. Portanto, acho que o PVA avança muito em possibilitar que os encontros diários possam dar respostas rápidas a toda a demanda que vocês têm individualmente na sua Secretaria de Educação. E por aqui estarão, importante frisar, Carol, muitos especialistas em áreas diferentes. Amanhã, por exemplo, nós teremos a participação do João lá do Canal Futuro, que vai ser sensacional até para desmistificar um pouco toda esta história da educação à distância. Claro que depois a gente também vai lembrar como tem que organizar do ponto de vista dos marcos legais esta oferta à distância dentro de cada rede para quem optar em fazer. Mas, enfim, os temas que vocês sugerirem, o PVE vai tentar trazer especialistas nas diversas áreas para poder contribuir com os desafios que estão postos aí em cada rede em cima. Conforme vocês levantaram, e a coordenação do PDDE definiu, hoje nós pensamos em trabalhar com dois temas que são muito importantes. O primeiro tema é a regularização das escolas a partir do PDDE. E o segundo tema é o CIOP. E acho que esses temas fazem muito sentido neste momento porque talvez vocês estejam fazendo expedientes de trabalho da Secretaria de Educação nas suas casas, talvez vocês estejam em ritmo alternado, um dia a um, outro dia a outro, de manhã a um, à tarde a outra, a pessoa, evidente na Secretaria de Educação, porém as coisas não pararam. E quando essa suspensão acabar, quando nós vencermos esta pandemia, os desafios estarão um pouco maiores do que estavam antes de começar a suspensão das aulas. Por isso é importante que a gente crie um ritmo de trabalho, mesmo que não estejamos lá dentro da Secretaria, mas que a gente possa fazer isso, possa dar conta de algumas demandas e não deixe tudo isso para depois. Porque se deixar para depois, não vai dar. Nós precisamos lembrar que ainda as eleições estão aí, o ano não acabou e talvez as eleições podem, dependendo de quanto tempo durar, até serem prorrogadas, enfim, mas não é a realidade atual. Então nós temos que trabalhar com o cenário hoje e que este é o último ano que encerra um ciclo de gestão. E como ele encerra, a gente precisa deixar todas as coisas em ordem. Daí a preocupação de que nós precisamos ter as escolas devidamente organizadas, mas também as secretarias de educação. E eu lembro que, conforme nós já trabalhamos em outros momentos, já tivemos a oportunidade de, em outros momentos, tratar disso aqui no PVE, a questão do PDDE e a questão do CIOP são questões extremamente importantes neste contexto. E, assim, eu gostaria muito de lembrar algo que nós já falamos no nosso encontro da semana passada, mas com essa ação do governo federal que antecipa, Carol, a liberação de recursos do PDDE para as escolas, ou seja, as parcelas que iriam entrar em abril e em setembro, elas estão sendo antecipadas, talvez elas não vão chegar em boa parte das escolas dos municípios que integram o PVE. Por quê? Porque talvez as escolas não estejam devidamente organizadas, talvez as escolas não tenham feito a prestação de contas, talvez as escolas não tenham executado corretamente os recursos do PDDE. Daí a necessidade da gente levantar como está a situação de cada escola. E eu começo hoje, Carol, de uma maneira diferente. Vou começar e hoje eu quero navegar bastante com vocês no site do FNDE, em bastante coisa, mas hoje eu quero estimular que ao final da nossa videoconferência todo mundo possa perguntar, possa clicar lá, clica no Google que é mais fácil e baixe um aplicativo no seu celular chamado Clique Escola. E aqui eu estou dentro da página do Ministério da Educação e aqui tem todo... Pode digitar no Google, não precisa fazer agora, né, Carol? A gente faz depois da videoconferência. Mas clica lá, Clique Escola e você vai ver o que é o Clique Escola, tem toda a orientação do Ministério da Educação, inclusive sobre como usar esse dispositivo e a minha sugestão para hoje, Carol, ao final... Ah, eu falei, mas eu não compartilhei, né? Puxa vida, Carol, a gente apanha um pouquinho, né? Mas tudo bem, a gente dá conta aí. Eu estou aqui, olha, agora acho que todo mundo está vendo a tela, né, Carol? Eu estou... Eu cliquei no Google, Clique Escola e eu caí dentro dessa página no Ministério da Educação. Então, eu gostaria que todo mundo pudesse fazer isso depois da videoconferência, pudesse conhecer o que é o Clique Escola, mas que Carol pudesse no seu celular ir e abaixar o Clique Escola. Vai lá na App Store, vai lá, seja qual for a plataforma que você tem, qual celular você tenha, baixa esse aplicativo chamado Clique Escola. Esse aplicativo é muito legal, eu estou aqui com o meu celular e quando vocês baixarem esse aplicativo, vocês vão poder ver a situação de cada uma das escolas de vocês. Vocês vão escolher o estado, o município, a dependência administrativa, se é municipal, se é estadual, vão escolher o nome da escola e vocês vão ver muitas informações sobre a sua escola, Carol, informações trazidas do Centro Escolar, mas vocês vão ver como está a situação de depósito de cada verba do PDDE, como está a prestação de contas de cada escola. Você pode fazer isso pelo site do FMDE também, mas se quiser um acesso mais fácil, mais rápido, e eu estimulo que vocês recomendem isso para os diretores de escolas também, que baixem no celular esse aplicativo chamado Clique Escola. Vai ser muito importante. E já que eu falei de diretor de escola, Carol, acho que nós temos aqui algumas redes que trouxeram ou que permitiram que os diretores de escola participem desse nosso encontro hoje. Então, neste momento, eu faço uma referência especial a você, diretor de escola. Que bom que você está aqui conosco. Muito bem-vindo, Carol, ao PVE. Esta parcelia pela valorização da educação do Instituto Votorantim compreende e abrange uma série de empresas que integram o Grupo Votorantim é essencial em tudo que faz, mas é essencial neste momento porque está aqui para dar aporte e suporte técnico para a Secretaria de Educação e também para vocês diretores de escola. Que bom que vocês estão aqui. Muito bom que vocês vieram participar deste momento conosco. E aproveitando que vocês estão aqui, eu gostaria de sugerir... Carlos... Por favor, à vontade. Vou só fazer um reforço. A gente está no paralelo captando, fazendo essa enquete, a pergunta de agora é quantas escolas do seu município estão regularizadas para receber o PDDE. Então, quem puder aí no paralelo acessar o site, o mente.com, para que a gente possa fazer essa captura, para a gente poder se organizar, a gente está pensando em como ajudar também, passar essas orientações para regularização. organização. Então, quem puder, no paralelo, responder como está essa situação lá no PDDE. Tá bom? O município está ou não? A sua escola, aproveitando que a gente tem aí a entrada dos diretores agora, a sua escola, qual está a situação? O gestor do município sabe como está a situação ali das escolas do município? Então, por favor, participem, o código é 151.5. Tá bom? Pronto, Carlos, desculpa, pode continuar. Não, obrigado, Ana, obrigado por falar e assim, eu vou confessar uma coisa aqui que a gente não pode confessar em público, mas eu vou confessar, né, Carol? O FU vai dando as orientações e eu tinha que ter falado isso antes de entrar, mas ainda bem que está aqui a Ana e a Carol para me socorrer, eu vou contar para vocês, viu? Talvez a falta de educação infantil lá, porque eu só fiz o antigo pré-primário, não fiz toda a educação infantil, é que não me deixa adequadamente lidar com toda a tecnologia, ver ao mesmo tempo todas as telas e poder dar conta de tudo, ler os recados aqui no nosso grupo de gestão aqui no WhatsApp, mas obrigado, Ana, e a Carol vai fazendo as intervenções, vai puxando e vai ajudando aqui também. Então, fica aí, Carol, a prova de que a educação infantil faz diferença na vida das pessoas, viu? Olha o que a educação infantil está fazendo falta na minha vida para poder operar tudo isso aqui. mas retomando aqui aos diretores de escola, eu gostaria de começar essa nossa conversa hoje fazendo uma navegação, uma visita com vocês ao site do FNDE. Eu preferi não trazer materiais prontos, mas eu gostaria de estimular, e vocês estão vendo aí o site do FNDE, eu gostaria de estimular que todos nós pudéssemos sempre buscar a informação correta na fonte segura. E aí fica a minha sugestão para que a gente sempre acesse as fontes. E eu quero fazer com vocês hoje uma navegação guiada, gostaria de ter oportunidade de conduzi-los para a gente entender melhor as questões do PDDE, mas também entender melhor as questões do CIOP. E logo aqui na tela de início do portal do FNDE, que é o FNDE.gov.br. FNDE.gov.br, tá? Mas logo aqui a gente já vai ver a orientação de que o Ministério da Educação e o FNDE estão antecipando os repasses do programa do dinheiro direto na escola. A parcela que iria entrar em abril e a parcela que iria entrar em setembro estarão sendo depositadas até a semana que vem. E quando houve essa decisão do Ministério da Educação, naquele momento ainda não se sabia se todas as escolas seriam aulas suspensas ou não. De qualquer forma, é um recurso que vai ajudar muito as escolas. Porém, é preciso entender com maior profundidade, Carol, o que é o PDDE. Nós vamos também compartilhar ao final desta videoconferência uma série de materiais do próprio Ministério da Educação e do FNDE, orientando e até fazendo um passo a passo sobre como regularizar a situação da sua escola se não estiver em ordem. Vocês vão receber este material junto com a gravação desta videoconferência. Mas eu queria orientar e queria lembrar. E aqui do lado esquerdo nós temos em programas todos os programas do FNDE. E eu gostaria de trazer aqui que a gente pudesse depois clicar, estou fazendo essa navegação guiada proposital para que todo mundo possa ver, mas eu gostaria de clicar em PDDE e aqui a gente vai saber mais sobre o PDDE, o que é o PDDE e quais são as ações que o PDDE engloba. Tanto o PDDE estrutura quanto o PDDE qualidade. E aí, por exemplo, uma ação que chega a recurso direto na escola por meio do programa do antigo mais educação que se transformou, modernizou e virou mais alfabetização é via PDDE. E aí nós temos uma série de programas, estão todos eles aqui descritos e é importante que a gente possa reservar um tempo sendo eu diretor de escola, equipe da secretaria ou secretária municipal de educação para conhecer com maior profundidade o programa, para entender melhor o funcionamento do programa e começa aqui, sabendo o que é o PDDE. Mas a gente vai ver que dentro aqui do PDDE a gente tem informações sobre o PDDE, sobre os recursos do PDDE e sobre o funcionamento. E eu cliquei em funcionamento para estimular, Carol, que todo mundo possa entender como funciona este programa que destina diretamente recursos para cada uma das escolas, desde que as escolas estejam devidamente organizadas, com a documentação organizada, registradas e preenchendo o censo escolar, mas também executando a prestação de contas nos recursos anteriores do PDDE. Outro dia, fazendo um trabalho de formação numa rede, numa situação bastante desagradável, porque estavam presentes os diretores de escola, os secretários de escola e um representante do conselho escolar da APM, uma mãe que é presidente de APM levantou no meio da nossa formação e falou, olha, eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz de poder participar lá da discussão dos recursos para ver como seriam aplicados na escola, tal. Mas nesse momento eu e meu marido estamos muito tristes porque nós fomos fazer o financiamento da nossa casa na Caixa Econômica Federal e o problema é que a diretora dois anos atrás não enviou a prestação de contas do recurso do PDDE, não foi feita a prestação de contas e agora tudo do PDDE é web, tudo automaticamente é na internet e a diretora não enviou a prestação e isso teve como reflexo a negativação do meu nome e portanto eu e meu marido não pudemos financiar nossa casa na Caixa Econômica. Eu quero dizer para vocês que nós estamos tratando de uma das coisas mais sérias no âmbito de uma escola. Nós estamos tratando de execução de um recurso federal que é um recurso público e se ele é público ele tem que ser recebido e investido e também prestado conta dentro da norma da legislação. De acordo com o que a legislação define. Por isso a minha recomendação para que eu diretor de escola eu equipe de escola mas eu equipe da secretaria e eu secretário municipal de educação possamos tirar um tempinho para fazer esta leitura diretamente no portal do FMDE para entender melhor o que é esse programa como ele funciona em que o recurso pode ser aplicado como eu faço a programação deste recurso mas também como eu executo este recurso e como eu devo fazer o registro das informações referente à aplicação desse recurso porque quando as coisas não são bem feitas elas vão causar problema na vida das pessoas como esse exemplo que eu acabei de citar lá de uma cidade do Pará cuja mãe que era presidente lá da PM não pôde fazer o financiamento da sua casa como também vai poder causar problemas para o município e aí até travar o recebimento de recursos na área da educação do município então é preciso muita cautela é preciso muito preparo é preciso muita análise muito estudo para que a gente possa fazer a adequada aplicação do recurso e eu gostaria muito que todos pudessem depois entender este passo passo a passo que é muito simples que o FNDE traz aqui dentro do seu portal em programas dentro de programas PDDE dentro do PDDE você clica aqui mais sobre o programa e clica em funcionamento é muito importante e fiz questão de hoje não trazer materiais prontos embora vocês vão receber também os materiais prontos mas fazer aqui porque eu queria sugerir que a gente crie uma nova rotina no processo de gestão dentro da escola dentro da secretaria que a gente evite buscar informação em grupo de whatsapp o grupo de whatsapp desculpa falar gente ainda mais em um momento como esse é a pior fonte de informação na administração pública e a escola é a extensão da secretaria a escola também faz parte do poder público na administração pública nós temos que buscar informações na fonte jamais jamais buscar informação em grupo de whatsapp informação publicada em blog informação publicada em facebook por favor evitem transtorno evitem problema para a vida de vocês e para a família de vocês nós temos que buscar informação real e por isso que a gente está fazendo esse acesso hoje aqui diretamente no site do FNDE mas gostaria também Carol de recomendar que a gente pudesse um pouquinho para baixo aqui do lado esquerdo e todos estão vendo na tela buscar informação aqui na área de gestores e aqui Carol é muito importante porque vendo o passo a passo e até para regularizar aqueles que não estão com a situação em ordem e vendo também os manuais que nós vamos compartilhar com vocês vocês possam cuidar da atualização cadastral é muito importante que todo cadastro de cada escola esteja devidamente preenchido para fazer atualização cadastral Carol nós temos aqui um passo a passo também é só eu clicar e o FNDE já faz toda uma apresentação de um passo a passo sobre atualização cadastral inclusive eu gosto muito disso tem aqui um perguntas e respostas que está bastante atualizado ele foi atualizado agora em fevereiro no dia 12 de fevereiro ele é muito atual e eu gostaria que todo mundo pudesse ver essas perguntas e respostas porque aqui a gente vai entender ali aquela pergunta que parece tão boba uma questão que a gente fala ah eu não vou perguntar isso porque é muito bobo ah eu não quero tratar disso não tem problema vai aqui em perguntas e respostas e aqui todas as suas dúvidas serão sanadas perdão mas também já aqui você já tem acesso e os diretores da escola que manuseiam o programa conhecem o PDDDE Web é por aqui que a gente faz tudo do programa dinheiro direto na escola mas também Carol quero chamar muita atenção sobre o cartão PDDDE vocês sabem que todo recurso federal quando está numa secretaria de educação ele só pode ser executado por meio de transferência eletrônica assim é com o dinheiro do Fundeb assim é com o PNAE com o PNAT assim é com qualquer transferência que a secretaria de educação receba seja para construir uma escola para comprar equipamento para banda qualquer coisa todo recurso federal ele só pode ser manuseado utilizado por meio de transferência eletrônica mas o PDDE só pode ser executado por meio do cartão e por que isso é feito por que de alguns anos para cá isso mudou no Brasil e é feito agora desta maneira porque toda transação de recurso federal ela precisa ser executada por meio eletrônico para fins de controle contabilização e também disponibilização de informação nós não temos a lei de acesso a informação tudo tem que ser dado acesso a informação mas também precisa haver um controle maior na execução do recurso e aí quando a gente faz a execução do recurso por meio do cartão ficou registrado quando foi aplicado o recurso qual o valor do recurso quem recebeu o recurso e a partir disso nós estamos tornando a administração pública mais eficiente e mais eficaz tornando a administração pública mais eficiente e mais eficaz a gente vai poder alcançar maior efetividade no gasto antigamente eu sei que não acontecia em nenhum município que integra o PVE tenho absoluta certeza que nenhuma escola existia apenas em outros municípios em outras escolas no PVE isso nunca existiu eu estou convencido disso mas ouvi falar que antigamente a gente iria na papelaria fazia olha eu tenho aqui cinco mil reais eu vou deixar comprado aqui em cartolina tá bom e a medida que eu precisar eu vou tirando e ficava o crédito lá na papelaria e o dono da papelaria muito sério a diretora da escola muito séria acontecia que o ano passava Carol e a gente não precisava mais de cartolina a gente precisava de outros materiais e a gente pegava outros materiais e não pegava a cartolina que a gente comprou a diretora da escola estava dizendo recurso não mas este ato que ela estava realizando estava revestido de probidade o ato era probo não o ato era completamente ilícito por isso que tudo mudou na administração pública e há tanto controle dos órgãos de fiscalização do ministério público do tribunal de contas no seu estado do tribunal de contas da união eu não sei se vocês sabem mas em algumas redes de ensino a maior parte dos diretores de escola respondem a ação civil pública e a ação criminal na esfera federal teve gente que já teve bens bloqueados já teve que devolver recursos e já teve que ser demitido porque existe um problema que ao versar ao executar de maneira indevida o recurso embora ele pode ser 100 reais esse servidor cometou um ato grave tem que ser aberto o processo administrativo que pode resultar inclusive na sua demissão sumária então garantida a defesa direito ao contraditório mas pode culminar com a demissão do servidor que vai entrar na justiça e não vai conseguir ganhar vai mesmo tendo 10, 15, 20, 30 anos de concurso então gente isso é muito sério Carol você vai falar Carlos tem uma dúvida de uma das pessoas que está participando aqui com a gente que é o seguinte precisa ser renovado o certificado digital o RAIS e o DCTF então a prefeitura disse que não pode pagar é certo isso então olha só a gente não pode usar o recurso da prefeitura para dar conta esse é um problema é complexo para dar conta desculpa falha seu áudio para dar conta do pagamento destas despesas né não porque você vai ter contador e tudo mais o que alguma secretaria de educação tem feito criado um programa específico com recurso próprio recurso livre recurso fonte 00 que não faz parte do Fundeb que não faz parte do salário educação que não faz parte dos 25 MDE um recurso separado algumas secretarias tem criado um programa de apoio às APMs e conselhos escolares para garantir contadores garantir o pagamento destas despesas que você acabou de mencionar por quê você não vai poder usar o dinheiro ali da educação nisso tem que ser um recurso livre do município então você também não pode ir lá e gastar de qualquer forma o recomendável é que você crie um programa de apoio e a partir desse programa você aporte recurso aporte assistência técnica formação capacitação apoio técnico para as APMs e conselhos escolares seja lá quem executa o recurso e uma outra questão Carol já vou até me antecipar porque tenho certeza que vai surgir a dúvida eu tenho visto em muitos lugares que às vezes o recurso é mais executado e fica lá tem uma dívida eu tenho que pagar tanto ou então não fez a declaração do imposto de renda vai ver quanto que deu tem que pagar tanto na Receita Federal se não pagar não vai desbloquear a escola por isso que é importante saber que medidas tomar e no âmbito de cada Secretaria Municipal de Educação entender o tamanho do problema e tentar buscar solução para esse problema lembrando que se não fizer a prestação de contas se não fizer o registro lá na Receita Federal se as pessoas declararem imposto de renda vai dar problema do mesmo jeito porque é uma unidade executora de recurso público então Carlos esse recurso quem tem que ter é a própria escola para pagar todos os certificados exato para pagar tudo isso em algumas redes repito a Secretaria criou um programa de apoio com recurso que não faz parte do Fundeb não faz parte do 25 não faz parte do Salário de Educação um recurso zero zero mas vai aí de casa a Secretaria saber o que é possível dialogar com o prefeito em outras escolas em outras localidades eu vejo as escolas circulando fazendo eventos para tentar fazer o caixa para poder dar conta dessas despesas aí é uma situação complexa por isso que eu estou tentando fazer todo esse trânsito aqui caminhada por dentro do portal do FLDE para que a gente entenda todas essas questões relacionadas ao PDDE e aí Carlos tem uma dúvida aqui que eu não estou entendendo também muito bem eu vou replicar o que está escrito aqui mas acho que está um pouco confuso mas se você conseguir me ajudar acho que é muito específico desse município valores no SIGPC não correspondem com a conta nova cartão no saldo do exercício anterior consta o valor da conta antiga e por negativa do banco alguns diretores não conseguiram transferir o dinheiro para a conta nova você consegue entender? sim eu entendi o problema quero dizer que esse problema não é só de vocês é um problema geral eu vou inclusive tentar achar um vídeo que eu vi recentemente da presidente do FNF tratando dessa questão para encaminhar junto mas de qualquer forma eu recomendo que todos possam entrar ali no YouTube e procurar esse vídeo também que orienta como fazer agora é muito importante que ao tentar providenciar essa regularização se não conseguir que o jurídico da prefeitura providencie uma notificação extrajudicial se precisar até judicial ao FNDE pedindo apoio para tomada de providências para efeito de regularização muitas vezes a gente fala o jurídico da prefeitura me dá bola vai lá conversa com ele a gente precisa muito do jurídico da prefeitura num caso como esse eu tomaria o cuidado de fazer uma notificação extrajudicial do município em nome das escolas apresentando todo o problema relacionando as escolas descrevendo os problemas eu tomaria o cuidado de fazer uma notificação ao FNDE porque futuramente se der um problema a gente consegue provar que tomou providência não ficou de braço cruzado na administração pública é muito importante ter a iniciativa tomar a frente das coisas executar as coisas e aí Carol um tanto quanto destas perguntas que vão surgir agora vão surgir hoje que são perguntas importantes e são perguntas recorrentes vocês vão poder saná-las com dois materiais que ao final desta videoconferência nós vamos compartilhar com vocês o PVE vai compartilhar o primeiro material é um material de orientação do FNDE que fala tudo sobre o PDDE inclusive o que para mim sempre é muito importante Carol são os fundamentos legais de onde vem isso por que pode fazer isso por que é cartão por que não é cartão não estou pedindo para todo mundo decorar a lei estou pedindo para que todo mundo saiba que existe que tenha isso guardado de fácil acesso porque um dia pode precisar aí toda uma orientação sobre os objetivos do PDDE as sinalidades do PDDE o público para que serve o PDDE os critérios de atendimento como é dividido o recurso como o FNDE atende as escolas inclusive aquelas que são conveniadas filantrópicas os tipos de ações que existem do PDDE e aí as normas específicas sobre cada recurso como que os recursos podem ser executados com base em legislação tudo que eu estava falando para vocês enfim está todo esse material muito bacana do FNDE que vocês vão receber e vão receber também um passo a passo sobre a atualização talvez a maior parte das perguntas de vocês esteja respondida Carol neste passo a passo que é o material aqui do FNDE e aí a gente vai poder ver tudo isso aqui e saber uma coisa importante quando eu vou usar e vou baixar e vou cadastrar e abrir pela internet e explora dá certo? Não dá não tem como eu não posso fazer pela internet e explora eu tenho que usar o Chrome ou o Firefox são coisas tão pequenas que às vezes não dá certo e a escola fica lá faz um ano que eu estou tentando então aqui já começa uma orientação de início que não vai dar certo mesmo se você está usando o Internet Explorer e aqui está passo a passo como você acessa como você vai fazer cadastro até para recuperar a senha toda essa explicação do FNDE muito bem feita então este material eu tive o cuidado de pegá-lo e a gente vai disponibilizar né Carol? porque isso é que vai tirar a maior parte das dúvidas de vocês e eu estou vendo aqui muitas perguntas muitas dúvidas muitas questões relacionadas como é que a gente faz? é não tem problema são muitas e assim ó pelo que eu estou batendo o olho aqui perguntas muito bem feitas queria complementar todas e quero dizer para vocês que bati o olho aqui vi todas elas e quero dizer nesses dois materiais que eu estou que nós estaremos que o PVE desculpa que o PVE vai estar remetendo para vocês todas essas perguntas que vocês estão fazendo aqui a pergunta da Daiane da Nilda da Cristiane estou vendo aqui todas elas a pergunta tem o Jackson a Ana Lúcia de Chambioá pelo que eu estou batendo o olho aqui todas estão respondidas lá tá? então a gente pode tratar não há problema mas eu gostaria muito de recomendar que a gente crie o hábito de buscar a solução dos nossos problemas na fonte por isso que vocês vão ter acesso aos materiais e recomendo que aquilo que a gente não tiver nesses dois materiais a gente vai encontrar no portal do FNDE tá? e quando a gente vai buscar informação desta maneira quando a gente vai solucionar o problema a gente buscando Carol a informação isso nos fortalece isso cria um vigor cria uma raiz muito forte na gente em toda a nossa equipe na escola na secretaria pra gente poder enfrentar os problemas solucionar os problemas porque a gente tá resolvendo com amparo legal eu gosto tanto de recomendar esses materiais mas eu gostaria de dizer ainda sobre o PDD Carol que é extremamente importante neste momento buscar a regularização de todas as unidades escolares claro que as escolas estão fechadas as escolas estão em aula mas quem sabe algumas coisas que precisam ser feitas nas escolas que podem ser feitas inclusive com recursos do PDDE a gente pode antecipar o que a gente vai esperar voltar às aulas pra fazer aquilo que a gente pode fazer agora ontem eu participava de uma reunião de planejamento com uma rede em que os diretores de escolas estão fazendo todo um planejamento junto com a secretaria pra dentro do limite orçamentário da secretaria aproveitar este momento de suspensão das aulas pra fazer reformas emergenciais pra tomar providências que não dão direito quando a gente tem estudante dentro da escola então é um momento que a gente não pode parar em hipótese alguma é um momento que a gente tem que otimizar o tempo Carol legal Carlos será que a gente consegue responder algumas dessas perguntas vamos lá então vamos lá a Daiane ela diz o seguinte resolução 10 de 18 de abril de 2013 que regulamento do PDDE prevê no artigo 26 que cabe à prefeitura apoiar técnica e financeiramente as APMs para cumprimento das obrigações fiscais e tributárias inclusive se for necessário a disponibilização de contador para esse fim é isso mesmo? É isso aí Daiane aí eu quero agradecer muito Daiane não dá tempo da gente aprofundar a forma a gente puder ficar o dia inteiro todo dia aqui dava pra aprofundar por isso que a gente sempre dá os caminhos mas muito obrigado pela participação essencial porque você veio apenas trazer o fundamento legal para aquilo que eu tinha falado muitas secretarias criam um programa permanente de apoio às unidades executoras para fins de execução do PDDE e execução de recursos próprios por exemplo muitas das cidades que estão aqui elas também transferem recursos para as escolas recursos da própria prefeitura para serem executados alguns tem cartão outros tem uma série de programas tem programas muito bem estruturados e aí esse programa que a prefeitura cria com recurso próprio esse programa é um programa importante porque ele vai levar como a Daiane falou não apenas assistência financeira às vezes a gente pensa muito no dinheiro para pagar essas despesas eu gosto de lembrar que é importante levar assistência técnica é preciso dar apoio disponibilizar contador dar formação para os integrantes do conselho escolar da APM dar formação para o diretor de escola isso é importante e essencial obrigado Daiane legal escolas paralisadas desde 2010 não foi dado baixa e consta dinheiro na conta como fazer para dar baixa ao CNPJ e devolver os recursos Milda Borges Milda olha só eu tinha visto essa sua pergunta eu quero dizer que ela é preocupante e recorrente isso acontece em muitos lugares gostaria de sugerir que a escola e a prefeitura pudessem sentar com o jurídico da prefeitura porque uma série de procedimentos vão ter que ser adotados para resolver o problema inclusive me dói o coração falar mas vai ter que abrir procedimento administrativo contra o gestor escolar da época porque isso vai demandar ao longo do processo de regularização a comprovação de que medidas foram tomadas e os diretores de escola secretários de educação que estão aqui sempre me ouvem falar mas os diretores de escola vão me ouvir falar uma coisa que é um pouco pesada eu quero dizer para vocês que na administração pública a gente só faz o que a lei diz que é para fazer não é porque não está escrito que não pode fazer que eu vou fazer não a administração pública é diferente da casa da gente na casa da gente a gente faz tudo que a gente quer desde que a lei não proíba aqui na administração pública é diferente a gente faz tudo que a lei manda fazer do jeito que a lei manda fazer em se tratando disso quero dizer que ao constatar uma irregularidade quando você assume a direção da escola é essencial e é fundamental que você tome providências e nesse sentido às vezes é doído mas a providência é formalizar por meio de ofício seu diretor e do conselho escolar ou da PM uma denúncia junto à Secretaria de Educação pela má versação pela não prestação de contas pela execução indevida do recurso anterior à sua posse porque é a partir disso que a gente vai regularizar as ações existe um princípio na administração pública que a omissão é sinônimo de culpa quando a gente se omite a gente assume a culpa de quem cometeu o ato errado ou de quem deixou de fazer o que deveria ter sido feito de maneira correta nesse caso portanto Nilda a minha recomendação é a escola e a secretaria devem sentar com o jurídico e estruturar que medidas deverão ser tomadas é a partir dessas medidas que vocês vão poder notificar o FNDE vão poder buscar a resolução dos problemas mas quero te dizer de imediato não é fácil falar isso mas tudo que tem de dívida para trás tudo que não foi feito que não foi recolhido que não foi feito declaração de posse tudo vai ter que ser feito e vai ter que se gastar esse dinheiro Carlos Cristiane Fernandes diz o seguinte ainda temos saldo dos programas PDDE integral e estrutura 2019 e não consta no SIGPC para prestar conta especificamente este problema Cristiane me desculpa eu ainda não tinha ouvido falar dele tá é importante eu sei que agora é o caos né porque o FNDE não tem entendido mas seria muito importante que escola e secretaria em conjunto fizesse uma notificação ao FNDE pedindo orientação sobre como proceder nesse caso tá via de regra penso eu que em virtude de todo este problema que está ocorrendo penso que logo o FNDE e o governo federal primeiro do Ministério da Educação deverão editar novas resoluções e portarias que poderão inclusive modificar a execução de recursos que eventualmente estão parados na conta e que não foram executados porém ainda não saiu nada eu tenho conhecimento de que já estudos tanto do governo federal como a equipe do FNDE está fazendo estudos aprofundados de como proceder em relação a isso e tantos outros problemas entretanto nada ainda saiu evidente que quando sair a gente vai trazer aqui a gente está acompanhando e monitorando mas é importante vocês também ficarem atentos Cristiane Carlos Ana Lúcia de Xambioá a secretária de educação de Xambioá no Tocantins temos duas escolas no campo juntas não possuem 50 alunos o recurso ainda vem no CNPJ da prefeitura entretanto o contador insiste em fazer as compras usando o CNPJ do Fundo Municipal de Educação o correto não seria usar o CNPJ da prefeitura uma vez que o recurso vem no respectivo CNPJ? Obrigado que você já respondeu a tua pergunta você fundamentou tão bem a tua pergunta parabéns viu que pergunta bem feita que resposta maravilhosa você deu para a tua pergunta desculpa está errada a execução o correto é fazer a execução pelo CNPJ que recebeu o recurso não podemos esquecer Ana Lúcia retomando o que eu falei há pouco que este é um recurso federal e a execução de recurso federal deve ser feita pelo CNPJ que recebeu o recurso dentro das regras estabelecidas pelo programa a Guida pergunta o seguinte você poderia esclarecer sobre a verba que veio do PDDE ela deve ser utilizada somente para materiais de higienização escolar? Olha a Guida pelo que eu entendo você pergunta agora desta antecipação que já chegou algumas escolas chega até todas elas até a semana que vem o recurso tem que ser executado na forma como ele foi programado e aí ainda não saiu nenhuma decisão que suspenda a regra de planejamento e execução do recurso na tal da composição de investimento e capital então a regra permanece se houver alteração a gente vai se abrir em breve mas a princípio apesar do recurso já ter chegado ele vai ser executado da forma como foi planejado Tem uma pergunta com relação ao prazo o Roberto Antônio Queiroz pergunta até quando esse recurso deve ser gasto? Olha só nós estamos tratando neste momento de uma antecipação porém toda a regra de execução do recurso é a regra que já existe no PDDE aquilo permanece o que o Ministério da Educação fez foi olha ao invés de esperar por exemplo a segunda parcela em setembro você vai receber agora a escola e aí você vai ter que executar dentro desse exercício nós temos que executar não mudou a regra a regra continua a mesma porém a pergunta do Roberto me faz lembrar de uma coisa que eu não falei deveria ter falado no início já nós estamos tratando de uma antecipação não é recurso novo é antecipação ao invés de receber lá na frente vocês estão recebendo agora ah mas vai sair depois o recurso novo até pode sair porém hoje a gente não sabe se vai sair não temos a certeza por enquanto só é a antecipação do recurso que você ia receber lá na frente Carlos Jackson pergunta o seguinte o que acontece quando a Secretaria de Educação efetua o pagamento da formalização de uma ata por exemplo como fica a prestação de contas Jackson talvez eu não entendi corretamente mas vou tentar supor o que você pergunta como que a prefeitura gasta recurso faz de novo a pergunta Carol o que acontece quando a Secretaria de Educação efetua o pagamento da formalização de uma ata por exemplo uma ata da constituição ali do conselho da PMF tal por isso que eu estou falando que alguns municípios criam um programa de apoio técnico e financeiro aos conselhos ou APMs para usar o recurso dali na maior parte dos lugares são as próprias escolas que viabilizam os seus recursos a prefeitura pode fazer? pode desde que seja previsto dentro do programa tenha dotação orçamentária esteja lá como um programa permanente dentro do PPA seja previsto na LDO todo ano e conste rubrica orçamentária na Lua legal Carlos o Francisco pergunta o seguinte tem vias legais que possibilitem a prefeitura fazer algum repasse para o SX o ex-tipo doação que poderia contemplar as despesas? olha muito bem esse programa ele tem que ser instituído por meio de uma lei municipal o programa que a gente está falando de apoio da assistência técnica financeira seja lá qual for o nome ele tem que haver tem que estar previsto no PPA na LDO e rubrica orçamentária todo ano ele tem que ser organizado e disciplinado por meio de uma legislação nessa lei você define da fonte do recurso onde eles vêm e você estabelece também o que pode ser aplicado há possibilidade sim desde que isso esteja devidamente amparado em legislação para ele dar dor de cabeça e transtorno tem uma uma pergunta aqui que é o seguinte como o diretor vai andar com as demandas aproveitando os alunos estarem em casa se eles têm o comércio e serviços paralisados e também estão em casa por determinação então cada caso é um caso eu moro em Curitiba e ontem está com um fundo hoje eu coloquei um fundo Carol aqui atrás de mim eu coloquei um fundo mas tem um quadro aqui Ronti quando esse quadro foi pendurado muito tempo atrás para fundo ficou bom o quadro deu uma caída tem que arrumar o quadro eu saí na rua e achei loja de material de construção aberta que eu não imaginava que ia achar estava aí no supermercado uma loja cada realidade é uma realidade São Paulo se for a cidade de São Paulo tenho certeza que você não vai achar nada algumas das maiores cidades de São Paulo você não acha mais desde ontem mas em alguns lugares pode ser que você consiga contudo lembrem que eu vou fazer por exemplo eu tenho que fazer hipoteticamente eu quero fazer um trabalho de pintura em três escolas na outra eu quero recuperar o telhado na outra eu quero mudar e melhorar a rede elétrica porque é muito antiga na outra eu vou reformar banheiros tal eu vou começar a fazer isso amanhã mas como é que eu começo? Primeiro descrevendo a demanda descrevendo a demanda criando um termo de referência encaminhando para a prefeitura para fazer o processo legislatório discutindo com a prefeitura qual é a melhor modalidade de administração vendo para a prefeitura publicação digital acompanhando os prazos digital e aí nós estamos falando de um período e que aí nós não estamos falando de usar o decreto federal para fazer compra pública para a saúde não nós estamos falando de manutenção das escolas então para manutenção das escolas aquela regra lá que é comprar direto fazer as coisas direto não vale porque aquilo é para a saúde para cuidar da vida das pessoas o restante é processo legislatório normal tem que respeitar a legislação então imagina que isso vai demorar um bom tempo e até formalizar tudo isso é bastante tempo o Roberto que já tinha feito a pergunta sobre qual é a melhor forma para fornecer a contrapartida pergunta o seguinte nos extratos bancários a cobrança de impostos esses problemas não são isentos desses impostos não não por isso que a gente tem que ter sempre os recursos das taxas só que é assim eu já ouvi dois três presidentes de FNDE repetir a mesma coisa comunique com o FNDE que o FNDE informa a instituição financeira o Brasil do Brasil taxa econômica o Brasil do Brasil nesse caso que não pode cobrar taxa nessas contas então a gente tem que correr atrás ver essas coisas e lá comunicar vai lá sentar com o gerente tal essa é uma questão sempre recorrente né mais aquelas taxas o cesto de tarifas tal se o banco não pode cobrar é uma pergunta também sobre o ex da Isabel Maria Veiga ela pergunta o seguinte bom dia para as novas o ex o que se pode fazer para agilizar a regularização da per ideia se eu bem entendi você está falando das novas porque mudou a gestão da escola mas ela não é nova ela existe lá já há muito tempo eu defendo com veemência um programa municipal de assistência apoio técnico financeiro para conselhos e APMs para ir lá ajudar a resolver esses problemas porque o maior problema que vocês vão ter e qual é dinheiro para pagar tudo o que você quer pagar outro dia eu vi uma escola que precisa pagar 17 ou 18 mil reais de coisa para trás que ficou aí imagina como é que junta esse dinheirão desse não é simples né mas a prefeitura tem que dar o dinheiro não a prefeitura poderá repassar o recurso se houver previsão e lei do contrário não Carlos Ana Lúcia pergunta também as associações das escolas são instituições privadas tem algum respaldo legal para o mundo fazer o pagamento dos impostos de declarações de imposto de renda tem que fazer por isso que tem que ter contador existe rede com 500 escolas existe rede com 10 escolas com uma escola com 30 escolas com 20 escolas se eu fosse secretário de educação hoje no lugar de muitos de vocês eu tivesse lá 5, 10, 20, 30 40, 50 escolas eu teria um programa nesse programa eu teria um, dois, três contadores para resolver tudo isso porque eu acho que é muito importante minha opinião mas a realidade local é que define eu tenho respeito a isso mas eu acho que é muito importante dar apoio às unidades executoras isso é essencial na minha opinião Carlos uma pergunta que talvez seja um pouco repetida diz assim no meu município também possui PDDE estrutura e no SIGPC não consta campo para preenchimento somente de 2018 o que fazer? então no segundo material que vocês vão receber está tratando disso eu não sei eu não sou especialista em PDDE tá gente imagina que para ser especialista em PDDE é uma coisa complexa eu não lembro agora o procedimento adequado mas já existe uma orientação do FNDE como proceder nesse sentido vai estar no material que vocês vão receber e tem no portal também são perguntas muito técnicas muito específicas né? é um apoio de contato mas o nível das perguntas aqui é estratosférico o público do FNDE eu sempre falei e reitero é altíssimo nível diz assim uma outra uma escola ficou numa escola ficou o saldo do programa mais alfa e ela deixou de oferecer turmas que atendam ao programa os alunos atendidos foram para várias escolas como proceder com o recurso que está na conta? é tá lá no manual vocês vão ver vocês vão ter que vocês entenderam gente que na gestão pública que a gente faz hoje não interfere apenas hoje na nossa vida interfere amanhã depois de amanhã ano que vem daqui 5 daqui 10 qualquer ação ah eu não vou mais ofertar turma sobre determinada qual não vou fazer mais eu vou fazer mais aquilo eu pensei no recurso que estava na conta antes de tomar decisão sobre a turma antes de colocar os alunos nas outras escolas então sempre nossos atos na gestão pública tem uma repercussão futura que ela é é terrível né nesse caso a gente vai ter que devolver o recurso tá lá no manual de orientação Rosa de Santa Filomena pergunto repasse da prefeitura será através da conta da Uex ou conta aberta para o programa de apoio olha você pode fazer das duas formas escuta com o jurídico porque às vezes você pode ter Rosa instrução normativa do tribunal estabelecendo que nesses casos você tem que ter o recurso concentrado no lugar e executar por lá ou transferir o recurso para a unidade executora ou se transfere tem que entrar numa conta específica não pode ser na outra conta geral tem que ver também orientações instruções dos tribunais daí a minha recomendação que ah eu vou reunir com o prefeito amanhã eu vou fazer o programa vou mandar para a câmara os geradores vão votar à distância porque cada um está na sua casa calma calma constrói adequadamente o programa senta com o jurídico vê todas as implicações todas as definições para definir os caminhos de como fazer o que fazer tá bom Carlos como é que a gente continua tem mais uma pergunta aqui do Francisco Souza eu não sei se você quer apresentar mais algum material ou se agora a gente terminando as perguntas a gente já consegue encerrar o que você está imaginando eu quero falar aí na sequência um pouquinho do 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 CIOP né quero falar um pouquinho da situação da Secretaria de Educação que tem me preocupado bastante e eu estou vendo aqui que o Francisco é essa seria a última pergunta vamos falar vamos ver já a pergunta dele por favor após recebermos o cartão fomos orientados a continuarmos pagando em cheque todos os recursos em conta até o momento e usar o cartão apenas para os valores da conta do cartão isso procede? todos os recursos do FNDE desde a implantação do cartão que são relativos ao programa de dinheiro direto na escola tem que ser executados por meio do cartão sempre recurso federal a partir de agora é por meio do cartão vai estar no manual é cuidado com essas orientações Francisco né igual município que ainda estava executando o recurso do FUNDEB por meio de cheque não existe isso gente ah mas foi gasto dinheiro foi feita a licitação certinha foi feito tudo corretamente não não foi feito o ato não está revestido de probidade o ato não é probo existe um decreto federal desde 2010 que diz que o FUNDEB é por meio de transferência eletrônica ok? vão chegando mais perguntas não vai acabar é bacana mas vocês vão ver que os materiais que a gente vai distribuir vai dar conta de responder essas perguntas contudo Carol queria aproveitar essa nossa oportunidade para retornar no nosso portal do FNDE e no nosso portal do FNDE vou aqui entrar novamente desde o início gostaria de recomendar que a gente pudesse lembrar mais conhecer mais sobre o CIOP aí do lado esquerdo vem aqui nós já fizemos isso numa videoconferência do ano passado mas a gente vai em sistemas em sistemas a gente vai procurar muita coisa mas o que a gente quer procurar é o CIOP eu cliquei no CIOP e caí aqui na página do CIOP na página do CIOP eu vou saber mais o que é o sistema de informação de orçamento público na educação vou lembrar que ao final de cada trimestre a secretaria de educação é responsável sozinha em parceria com a contabilidade seja lá quem for mas é a secretaria que responde pelos recursos da educação né ah mas eu não estou gestando o seu ordenador de despesa não tem problema você responde por eles é a secretaria que providenciar se isso é feito na contabilidade tudo bem mas a secretaria tem que acompanhar então ao final de cada trimestre você tem mais 30 dias para registrar informações no CIOP naquele relatório resumido de execução orçamentária a primeira coisa que eu queria orientar vocês é por favor entrem aqui em relatórios nós podemos ver relatórios da União dos Estados mas a gente quer ver municípios tá e aí a primeira coisa que eu queria orientar aqui no meio da tela Carol é situação de entrega eu estou no Paraná e aí eu sei que tem município daqui que está no Paraná mas eu vou pegar o Paraná só para a gente ver tá consulta aqui o Paraná consulta com o nome do município cada um vai consultar o seu e vai ver o seguinte como que está a situação de entrega do primeiro bimestre janeiro e fevereiro tem até 30 de março para prestar contas como está a situação de entrega de cada município se entregou ou não mas não apenas deste ano também dos anos anteriores todos os municípios entregaram inclusive nos anos anteriores por exemplo peguei aqui a Maporã não está no PVE né não entregou tem problema no quarto de mércio não entregou quinta não entregou sexto gente quem não entrega o CIOP não pode receber transferência voluntária da União é pré-requisito para o recebimento de recursos do governo federal por meio de transferência voluntária o preenchimento do CIOP se o CIOP não está preenchido adequadamente haverá problema e você não poderá receber recursos de transferência voluntária do governo federal digamos que e esta é a preocupação do PVE ao final dessa pandemia o governo federal decida destinar recursos para os municípios aplicar na área da educação como que esse recurso vai chegar? transferência voluntária é pré-requisito para receber recurso o adequado preenchimento do CIOP a prestação de contas adequadas e aí eu não quero aqui abrir não quero expor ninguém mas claro é o nosso trabalho ontem eu tive que bater o olho em muitas prestações de contas dos municípios que entregam o PVE e aí a gente consegue observar tanto municípios que fecharam 2019 Carol aplicando 28 29 30 até 33,4% como tem município que aplicou ano passado 23,44% e aí a Secretaria de Educação sabe que vocês declararam para o Tesouro Nacional que o município não atingiu os 25% porque esse dado é preenchido pelo município ah, mas a contabilidade diz que não deu certo de preencher porque o sistema não aceita lembram o ano passado quando nós recebamos uma videoconferência para falar de CIOP falar de planejamento orçamentário e falar da importância das Secretarias de Educação fazerem controle orçamentário a programação por área de investimento creche pré-escola e não educação infantil geral fundamental 1 fundamental 2 campo cidade e educação especial lembra que a gente falou também sobre execução por fonte de recurso Fundeb salário-educação PNAT PNAE lembra também que a gente falou por elemento despesa pagamento de pessoal contratado concursado lembra de tudo aquilo a gente fez uma videoconferência o PVE pediu nós construímos planilhas de apoio para vocês distribuímos para vocês então gente eu insisto muito se a gente não mudar nossa postura na gestão orçamentária e financeira a gente vai continuar tendo dificuldade para preencher o CIOPE porque o sistema foi feito para receber informação sobre a execução orçamentária e financeira da educação por área por fonte de recurso por elemento de despesa se nós não mudamos a nossa prática se a gente não sentar com calma com o prefeito com o secretário das finanças fazendo com a contabilidade e explicar que isso precisa ser feito desculpa se a gente não explicar que precisa ser feito corretamente a partir de agora na educação a gente vai continuar tendo problema no registro de informações do CIOPE e muitos municípios estão com problema nos dados que declararam porque há uma discrepância nesses dados o sistema pega por exemplo tem gente hipoteticamente que comprou kit escolar com caderno lápis borracha lapiseira compasso régua não sei o que lá não sei o que lá e lançou tudo no ensino fundamental mas distribuiu também para as crianças da educação infantil aí você vai lançar lá você não tem rubrica orçamentária na educação infantil você não consegue dizer que tanto daquele investimento por educação infantil em pré escola tanto no fundamental 1 então por isso que a gente precisa mudar a prática gente foi isso o tempo que secretaria de educação cuidava apenas de saber se tem professor ou não tem professor se tem transporte ou não tem transporte não secretária de educação precisa ser gestor na plenitude da palavra gestor gestor é quem conduz o planejamento conduz a construção a aplicação de políticas públicas na área de educação programas e ações mas é ele também que tem a tarefa junto com a sua equipe de fazer a gestão em toda a sua autolentude passando por todas as áreas inclusive a administrativa e a orçamentária e financeira daí a necessidade da gente ter um cuidado maior com os dados que são registrados no CIOPE Carol mas também ter um cuidado maior em providenciar que os dados sejam registrados se é a contabilidade que registra eu secretaria de educação tenho que ir lá tenho que acompanhar não é brigar com ninguém eu sou da paz eu estimulo a harmonia e o bom relacionamento de educação com todas as áreas da prefeitura mas é muito importante que as coisas sejam feitas da maneira adequada e no tempo certo então a primeira sugestão que eu faço é vai ver como está a situação de registro de informações do CIOPE veja se existem tendências por favor analise antes de carregar todas as informações se os dados estão corretos imagina que o município informou que aplicou apenas 23.44 não alcançou os 25% isso vai dar problema para o prefeito isso vai dar problema para o secretário de educação então nós precisamos adotar novas práticas com uma nova postura para a gente dar conta a Carol da gestão neste contexto atual legal Carlos estão surgindo também uma série de perguntas sobre isso você responde algumas perguntas acho que a gente pode escolher umas duas vamos lá a escola ainda tem verba do programa mais alfabetização posso continuar a desenvolver neste ano com os alunos do ano anterior olha só você tem que fazer sempre todo recurso federal tudo que a gente vai fazer qualquer execução se a gente tem salvo a gente tem que fazer a reprogramação reprogramação recurso pode ser executado se ele não for executado no tempo adequado se for feita a reprogramação diz assim aqui já adquirimos esses materiais para o combate da pandemia esse recurso pode ser utilizado em outras ações da unidade escolar? gente nós vamos executar o recurso da forma como o recurso foi planejado esta é a orientação hoje pode ser que nós estamos aqui na videoconferência e saiu uma norma e a gente não está sabendo o que liberou geral e pode ser aplicado de qualquer forma mas a informação atual nesse momento é não mudou a regra do jogo por enquanto o recurso tem que ser aplicado da forma como ele foi planejado diz assim tem alguma sugestão de quanto podemos gastar com o material de consumo álcool em gel papel toalha e sabão líquido primeiro respeitar aquilo que foi programado quando vocês programaram a execução do recurso segundo executar a partir da sua necessidade e aí é muito difícil desculpa minha sinceridade de muito longe sem conhecer a peculiaridade a realidade a especificidade de cada escola de cada localidade recomendar o quantitativo eu acho que isso deve ser algo que deve ser debatido no âmbito da unidade executora deve ser debatido junto com a PM de conselho escolar para ver essa definição legal gente muito esperto diga diga eu falei uma coisa eu quero fazer uma vírgula no que eu acabei de falar e queria dar uma sugestão a você diretor de escola não decida sozinho chame as pessoas compartilhe as decisões reflita muito sobre o que fazer planeje junto com o conselho ou com a PM como o recurso vai ser executado isso vai te dar maior solidez isso vai tornar a sua gestão ainda mais fortalecida obrigado Carol legal muita gente perguntando se a gente vai disponibilizar o vídeo depois para as pessoas assistirem sim a gente vai encaminhar assim que a gente receber o link pela plataforma a gente vai encaminhar para todos poderem assistir novamente e encaminharem também para as pessoas que quiserem assistir e junto os materiais que nós vamos encaminhar com certeza e muita gente parabenizando né Carlos pelas informações prestação de contas é coisa séria né e os gestores precisam estar conscientes disso então acho que é muito importante a gente queria agora Carlos pegar esse momento para pedir para as pessoas votarem e a gente vai disponibilizar que a Ana Clara já pode disponibilizar as seguintes perguntas quais são os outros temas de interesse para os próximos webinar então gostaria que vocês votassem pode ser múltipla escolha podem ser vários temas porque a gente vai disponibilizar o webinar diário para vocês assistirem às 10 da manhã então tem cumprimento do ano letivo estratégias de educação à distância durante o recesso da escola preparação de docentes para atuação durante o recesso distribuição de merenda reposição de aulas gestão de recursos humanos e conduta municipal conexão e apoio às famílias e outros temas que vocês podem sugerir então eu pediria para vocês votarem que é muito importante para nos dar subsídios para fazer os nossos webinars com mais especificidade porque a gente até tem ideias de temas mas nada melhor do que vocês para nos ajudarem a pensar quais são as melhores opções e Carlos se você quiser também falando um pouquinho mais sobre enfim alguma outra questão que tenha ficado acho que a gente pode aproveitar esse momento para terminar as últimas considerações e esperar as pessoas terminarem de votar legal eu quero dizer assim eu sei que hoje a gente está falando de PDDE e a gente está falando de CIOP eu sei que tem muitas dúvidas acabei de receber e assim a gente está aqui para atender esse é o objetivo do PVE e reitero a minha satisfação pessoal de integrar esse time do PVE nesse trabalho que a gente faz aqui para mim é muito valoroso esse trabalho muito importante e eu sempre peço que a gente faça as perguntas eu posso atender individualmente não me nego mas que a gente faça as perguntas do grupo do PVE e está lá isso para outras pessoas e à medida que eu vou vendo as postagens e perguntas eu vou contribuindo mas eu tenho aqui algumas pessoas perguntando sobre a questão da oferta à distância se é possível fazer então como que a gente regulamenta isso no sistema de ensino amanhã nós teremos esta participação do pessoal do canal futuro o João vai participar vai falar da educação à distância sobre organização sobre um monte de coisa e depois eu faço algumas recomendações e as farei também depois amanhã no grupo do PVE sobre os cuidados como normatizar isso no âmbito da rede municipal do ensino os cuidados que isso tem que ter e tudo mais então me desculpa mas uma coisa de cada vez eu sei que vocês têm um trilhão de problemas mas a gente e esta é a intenção da coordenação do PVE é tentar fragmentar um pouco e focar em temas cada dia um tema para a gente poder atender melhor e não deixar as questões muito superficiais então amanhã educação à distância com tranquilidade eu quero fazer um reforço só Carlos que para além disso os municípios onde a gente tem atuação no PVE nós estamos também direcionando os esforços junto com os formadores que já são super parceiros de cada município das equipes técnicas do SEDAC do SINPEC e do Siedes para que também auxiliem nesse processo a gente está né Carlos integrando aí os esforços como o Carlos trouxe aqui os materiais ficam disponibilizados e a gente está pensando em como complementar essas estratégias amanhã a gente já tem o Canal Futura junto com a gente também para falar sobre educação à distância o Instituto Votorantim fica muito à disposição e a gente tem o apoio também dos mobilizadores das empresas em cada um dos municípios que são também fundamentais nesse momento de capturar estamos todos juntos pensando mesmo em como gerar ações então essa série de webinars já é uma resposta às demandas que tem aparecido mas nós também vamos a partir da próxima semana estar com o site do PVE atualizado com um cantinho específico para ir colocando esses materiais então tudo que está sendo disponibilizado aqui a gente também terá uma página específica no site do PVE para deixar lá esse material registrado e agradeço imensamente mesmo mais uma vez a gente teve aqui novamente uma participação recorde compartilhem o convite com as secretarias que vocês acham que estão tendo dificuldades de acesso à informação compartilhem os materiais com elas se tem alguma secretaria que vocês conhecem que não participou desse webinar compartilhem o material do Carlos com ela compartilhem o link para entrar no grupo de WhatsApp nesse momento a gente precisa de boas informações chegando nos municípios tem uma rede de fake news né gente nessas horas sempre aparece a gente precisa contar com cada um de vocês para ser o mobilizador e o disseminador de boas ideias bons exemplos e informações corretas né Carlos exatamente e assim eu estou vendo as perguntas eu estou vendo as participações o grupo do ATS também está movimentado mas olha só toda hora eu bati o olho eu não ia falar mas agora eu falei neste momento nós temos 276 pessoas parabéns coordenação do PVE mas também parabéns secretários equipes diretores de escola articuladores parceiros do PVE parabéns mesmo que volumosa essa participação que trabalho sensacional né Carol tirar o microfone né porque é isso a gente começa a falar e o microfone está mudo com certeza Carlos bom então é isso a gente faz esse convite para vocês amanhã às 10 horas a gente vai ter uma próxima videoconferência com o João Alegria e o Carlos Sanches né o João ele é do Canal Futura da Fundação Roberto Marinho e a gente vai falar sobre essas formas de ensino à distância né o que fazer como fazer o João é o nosso convidado o Carlos também vem para apresentar e a ideia é que diariamente a gente tem especialistas falando o Carlos também é um poço de conhecimento né como vocês podem ver pode falar sobre vários temas a gente poderia ter um webinar diário com ele a semana inteira mas ele vai trazer alguns convidados também que é legal para dar esse movimento e trazer outros especialistas que podem agregar também aos temas que a gente vai propor né assim que a gente terminar esse webinar a gente vai gerar o link com a gravação vai fazer o material e vai enviar para vocês todos por e-mail já com o link da inscrição do webinar de amanhã então aguardem algumas horas a gente vai ter isso e vai encaminhar para vocês acho que é isso Carlos alguma outra consideração? Apenas agradecer dizer que a gente também está de plantão novidades que ocorrerem na área da educação a gente vai compartilhar lá no grupo vai tratar dos temas lá no grupo eu tomo cuidado de que a gente no grupo fique apenas restritos aos temas da área da educação e como última sugestão do dia de hoje eu gostaria de fazer uma recomendação se alguns municípios já o fizeram parabéns se outros não fizerem avaliem a possibilidade de fazer criem um comitê de educação a gente está com esse nome muito pesado na cabeça comitê de crise de crise de crise não sei se precisa ser esse o nome mas criem um comitê nós tratamos na conversa da semana passada e na semana que vem a gente vai retomar isso vai ter um dia quem sabe a gente vai falar especificamente dessas questões me preocupa muito os contratos que estão em vigor se você suspender todas as licitações como é que se alcança no final do ano os 25% não vai dar tempo de executar então é importante que tenha um comitê de educação que esse comitê esteja integrado permanentemente reunido com o prefeito secretário de finanças fazendo da administração com o procurador jurídico mas tem que ter esse grupo independente dessa cidade ser pequena ou muito grande tem que ter esse grupo de educação voltado a enxergar tudo que nós precisamos observar nesse momento não é pouca coisa então é importante que tenha esse grupo não precisa ser um grupo muito grande mas é um grupo que tenha domínio sobre as ações que precisam ser feitas e possa levar informação para o secretário de educação tomar decisão sobre como estruturar o que precisa ser feito obrigado mais uma vez um grande abraço e até amanhã Ana quer deixar alguma outra consideração? Quero agradecer mais uma vez obrigada Carol mais uma vez por essa organização tem uma equipe de bastidores a gente tem a Ana Clara lá também da equipe do Carlos correndo para a gente gerar esses links agradeço imensamente Carlos Carol essa participação amanhã mesmo horário 10 horas a gente vai falar de EAD daqui a pouco a gente dispara o convite Carol com o link para a inscrição estamos juntos reforço isso as empresas Votorantim Instituto Votorantim uma rede de especialistas Carlos Sanches Futura nós como pessoas mesmo estamos juntos conectados para a gente conseguir passar por isso compartilhando o maior número de orientações vai dar certo a gente vai conseguir passar por isso né Carol e o que não vai faltar são bons conteúdos e boas práticas sendo geradas nesse momento que aí vão ficar como aprendizado daqui para frente também essa boa essa geração de conteúdos agora fica disponível daqui para frente vai sempre ajudar a gente aí nessas ações obrigada a todos obrigada Carol obrigada Carlos obrigada gente obrigada só reforçando Carlos amanhã o tema da nossa videoconferência vai ser as possibilidades de oferta da educação à distância e atividades remotas para o atendimento dos estudantes durante a pandemia coronavírus é isso até amanhã então muito obrigada a todos e a todas até mais obrigada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto